tá nesse grupo, hein? Véi, eu tive um nó de Bitcoin no meu computador na época que o Daniel Fraga colocou, filho. O computador acelerou na velocidade que eu nunca tinha visto na minha vida. E, tipo, eu não sabia, eu não tinha cartão internacional, eu não tinha como comprar o bagulho em dólar. E aí eu não comprei. E você chegou em contato com ele e mandou um real pra ele? Fazia um TED pra ele que ele não mandava o Bitcoin, não é não? Então, mas eu não tinha as manhas, velho. Eu cheguei a baixar um nó na primeira, antes do primeiro gente, você baixou o cliente Bitcoin, né? Baixou a foto o dia inteiro no seu computador. Não deixia pro nada, não deixia nada disso naquela época, né? É, foi isso. E aí depois eu fiquei pensando... Se você mandasse uma mensagem, nem fosse pra ele, se inscrevesse no correio em rede social dele, me mande o Pix, Pix não, me mande o TED, o Doc, que eu pago agora, né? Isso tava resolvido a sua vida, né? Tava, tava resolvido porque... Mas ele, ele... Daniel Fraga vendeu 12 vezes mais Bitcoin do que ele tinha, você sabe disso, né? Não. Vamos assim. As carteiras dele, que são publicamente conhecidas, ele vendeu Bitcoin pra caralho, ele popularizou muito Bitcoin. Muita gente procurou ele, você não viu... Inclusive era Swift, fazia Swift pro Monte Gox. É, eu sei que ele... Depois que ele abandonou tudo, ele entrou nessa onda pesado, né? Mas ele não tinha trocado tudo pro Bitcoin Cash? Ele deve ter perdido um amor. Não, ele não quer perder o Cash, mas ele nunca disse que comprou... Ele dizia que o Cash era superior tecnicamente, mais rápido, bloco dinâmico e tal, mas ele nunca disse que ia vender os outros, né? Muita gente que defendeu o Cash, porra, não vendeu e ficou com os dois pra ver o que que dava, né? Não sei. Se ele realmente vendeu, ele se fudeu, não é isso ou não? É, pelo que eu sei, ele deve ter se lascado um pouco, pelo menos, né? Porque, sei lá, vai saber o tanto, a quantidade que ele pegou, ninguém sabe, né? É, não faço nem me der. Não, as carteiras dele conhecidas eram uns 500 Bitcoins, velho. Era Bitcoin pra caralho, né? É lógico, na época o bagulho era menos de 100 reais. Sim, era muito barato. Não, ele movimentou milhares de Bitcoins. Milhares. A questão é que ele fez P2P, ele vendeu pra pessoas, né? Isso. Exatamente. Tá. E... Fala aí, Dias. Pode ir. É, eu ia falar uma parada completamente diferente, que é assim, só pra entrar numa linha interessante, porque o Renato, eu não sei se ele conhece o público da Maromba. O público aqui da Maromba, Renato, é completamente diferente da maior parte dos públicos, porque a premissa básica é que a sua testosterona tem que ser altíssima. Tá ligado? Então, a maioria dessas podridões, essas coisas que infectam o mundo como um todo, não entra na bolha da Maromba. A nossa bolha... É um ambiente de cabelo, por isso. Ainda é macho, não é isso? Aquele Fala Glauber ali, meu irmão, eu sou o cara mais fraco dali. O cara chega lá, matei 200 vagabundos, matei 120, o outro... É, eu só matei 100, né? Você já viu o Fala Glauber? Ali eu digo, rapaz, como é que você me chamou aqui, Fala Glauber? Você só chama veterano de guerra, os caras que já mataram não sei quantas centenas de caras, nem que eu torturei, castrei o cara miserável, não é isso? É, ele chama um monte de matador lá mesmo. Ah, mas não, o cara que sobe a favela sozinho. Não, mas eu estava na favela, eu rendi o cara lá e não tinha ninguém atrás de mim, nem isso, não. É, ele chama ali assim mesmo. Acabou minha munição, já tinha matado 12, umas conversas assim, descaralho, né? Então, aí na nossa bolhazinha aqui, também acontece isso aí, tá ligado? Tipo, várias das coisas que você vive falando não se aplicam aqui na nossa bolha. E aí, por exemplo, tem um negócio que você fala muito de crime sem vítima, e eu concordo totalmente, e que eu argumento várias vezes aqui ao longo de muitos anos, que é, por exemplo, hormônio, esterogem anabolizante ser regulado, né? Que é um baita de um crime sem vítima, que é uma droga que nem te afeta o cérebro direito, né? Mas é o que afetasse a porra, o corpo é de quem? É mesmo se afetasse, né? E daí? Você tem o direito de se matar ou não? Tem. Foda-se. Se você fizer merda, quem é um prejudicado? Você. Criança não, não é isso? Criança não. Não, criança ela não pode... Não, mesmo. Escolher como criança, se o pai e a mãe decidirem, e foder com a criança, quem é o maior prejudicado? O pai e a mãe que vai ter que se apresentar a criança, não é isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Pois é. Inclusive, eu chego nesses programas de direitos, porque ela fica puto. Aí eu digo assim, você acha legítimo alguém fazer lei de arma, proibir você de ter arma? É o mesmo fundamento de proibir droga, porra. Exato. Se você achar que o governo pode proibir alguém de ter uma arma em casa, você vai proibir o cara de plantar porra e fumar em sua casa, não é isso ou não? Exato. Exatamente. Então, igual, por exemplo, se um cara aí, químico, dono de uma empresa de químicos, vendesse insumos pra poder batizar... Um dono de uma empresa de químicos, sumos de craque, né? Isso. Pô, mano, eu fico impressionado. É como que o Renato, ele sabe de notícias de todos os meios possíveis, cara. O cara é uma biblioteca. Conhece o caso do Renato Cariani? O cara é um charaveu, não é isso? Hein? Agora ele não se fudeu por causa da indústria, não. Ele se fudeu porque ele apoiou o Bolsonaro. Você não viu o lança-leite lá, meu irmão? O Ministério Público não cometeu crime nenhum. Se ele apoiasse Lula, meu irmão, podia até ter vendido de verdade, que não ia dar porra nenhuma, né? Ia prender a vela lá, administradora, e ia dizer que ele não tinha culpa nenhuma, não é isso ou não? Hein? Com certeza. O erro dele foi apoiar Bolsonaro e não ter desinvestido quando o Lula ganhou. Quem apoiou Bolsonaro especialmente, meu irmão? Tá me chegando... Rapaz, eu recebo uns três relatos por dia de gente que perdeu o emprego, perdeu o concurso, perdeu não sei o que lá, porque, inclusive, se descobre depois quem foi que deu dinheiro a Bolsonaro no Pix. Essa galera não entende que acabou, porra. É a segunda fase clássica da Revolução. São os expurgos. Essa galera vai ser eliminada. Então, é... Você acredita que não vai ter eleição mais, não? Ele apoia o movimento contra a Revolucionário, o movimento perde, e ele mantém o dinheiro dele no país. O cara não tá pagando o processo anonizado, bicho? Hein? É difícil. Porque, tendo em vista que aquele papo lá de... A gente tá fazendo uma guerra... A gente tá fazendo uma guerra... Uma guerra de descolonização. Hein, Gênesio? Você tá me ouvindo? Tô. A gente tem uma guerra civil. A gente apoia uma parte que perdeu. Acabou a guerra. Você vai continuar aqui ou vai embora? É... No mínimo... Você vai se fuder, bicho. No mínimo, você escome. Pois é, e tira seu dinheiro daqui, não é isso ou não? Se ficar, fica escondido. Se ficar, fica escondido. É uma guerra de independência. A gente lutou do lado do português. A gente, o português perdeu. A gente vai ficar aqui? Vamos fazer o que com a gente? Hein? Pois é, e eu não lutei no lugar de ninguém. Não lutei no lugar de ninguém. Mas ele lutou. Ele não fez podcast com o Bolsonaro. Ele apoiou ou não apoiou? Ele apoiou ou não apoiou? E ele apoiou. E diretamente apoiou. Então, na cabeça desses comunistas, isso é guerra. Fez guerra contra o cara, não é isso? Sim. Mas aqui, quando é que vai ter outra eleição aqui no Brasil? Formal ou material? Eleição. Não, eleição. Você acha que agora... Você acha que existe... É uma universidade, não é isso? Hã? Conta o nome da universidade, esse lugar que tem o negócio de Coelhindo, não é isso? É tão legítimo quanto o título de doutorado que sai do congresso de Coelhindo, não é isso? Hein? É. Então você acha que agora nunca mais vai ter outra chance? Chance pra quê? Não, eu tô falando assim. Eu tô falando porque até você mesmo acreditava que seria... Você fez campanha pra ele, eu acho que fez, não? Isso, aquilo que o Coelhinho fez. O Coelhinho botou um milhão de pessoas na cadeia. Ele botou 1% da população na cadeia em 100 dias, velho. Tá falando o cara lá de El Salvador. Isso, botou pra fuder. Pegou um país com a criminalidade quatro vezes maior do que a do Brasil e agora é metade do Canadá. Isso. É mais seguro que qualquer estado americano você tá em El Salvador. Isso. O cara botou pra fuder. O cara fez isso em menos de seis meses. O Supremo inteiro sumiu ou foi preso, meu irmão. Botou pra fora, tipo, 20% dos generais de juízes. Mas limpou o país. Não podia? Bolsonaro não tinha apoio amplo pra ter feito isso ou não? Tinha, com certeza. Ele pariu com o índio aqui se ele quisesse. Porra nenhuma. Fez leis feministas, não é isso? Então você acha que ele é um frouxo mesmo? Ele se cercou de pessoas ainda mais frouxas do que ele. Ele acha que são homens. Ele acha que Moura é melhor do que ele. Ele acha que Helena é melhor do que ele. Ele acha que Santos Cruz é melhor do que ele. Ele acha que aquele aleijado lá que é desarmamentista lá, o Vilas Boas, é melhor do que ele. Isso. E ouviu esses caras. Isso. Então fudeu. Foi lá beijar tófolo, tomar vinho de tófolo de noite. Eu não sei se teve sexo, mas se teve, eu não tenho dúvida que foi ativo em você. A dúvida do Gorgonóide é se vai aparecer um Millet aqui no Brasil e vai ganhar eventualmente. A Millet não vai, porque a Millet tinha um voto impresso. E a Argentina tem uma diferença maior do Brasil do que o voto impresso. Os argentinos têm no exterior mais de 300 vezes a quantidade de dólar que tem no país. Você entende o que eu estou dizendo? É o segundo país com mais dólar físico no mundo. Isso. Não, mas eles têm uma luta no exterior com dólares, 300 vezes mais do que o governo tem. Então o governo sabe que só tirando aqueles caras e colocando um cara que faça as pessoas confiarem, o dinheiro volta e o salário dos parasitas voltam. O comunista que é juiz promotor lá, quer que melhore a economia desse país ou não? É igual aconteceu no Brasil em 94. É isso que eu digo. A gente não concorda que no dia da eleição do Guilherme, esse cara vai ser eleito. Agora, a gente vai ter que precisar de quatro anos para saber se ele vai ser o Kelly ou o Fernando Henrique da Argentina. Se ele vai arrumar a casa e devolver para o vagabundo, ou se ele vai arrumar a casa e depois botar o vagabundo na cadeia, não é isso? É, isso aí é o ideal, mas eu acho difícil demais isso acontecer. Foi um programa, inclusive, foi no Alexandre Costa, que um cara bolsonarista que, porra, escreveu os livros do professor Olavo há 20 anos atrás, você sabe que é o professor Alexandre Costa? Foi no canal do Alexandre Costa, no dia da eleição do cara. Eu previ umas oito anos antes, eu disse, esse cara vai ganhar, está revocado. Mas ele pode ser o Fernando Henrique ou o Bukele, a gente vai descobrir isso dentro de pouco tempo, não é isso ou não? Sim. Com certeza. Mas eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais esperança em governo nenhum, assim, não, porque, mesmo, por exemplo, lá em El Salvador, alguma hora vai dar alguma merda. Eu acho que... Nossos ancestrais, exceto o ano se existir um índio puro nesse país, um ancestral de todos nós fugiu. O nosso voto real é com o pé. É melhor ser um macaco que muda árvore, que quer mudar árvore de lugar ou que muda de árvore? Hein? Muda de árvore, né? Pois é. Pois é, votar vai fazer alguma diferença? Provavelmente não. Mas o cobre... Agora, desinvestir vai fazer alguma diferença para a sua família? Não ter patrimônio aqui? Não ter imóvel... Com certeza, com certeza. Você não quer sair da casa? Financia imóvel dos velhos para os herdeiros. Não, tanto é que o... O pensamento que eu tenho hoje é de... Agora que eu fiz minha casa e tal, é porque eu realmente tenho... Eu gosto daqui de onde é que eu moro, eu quero continuar aqui. Mas se der tudo errado, eu quero... O meu dinheiro vai estar todo guardado em Bitcoin. Porque se der merda aqui... Ah, beleza. Perdi minha casa? Perdi. Mas eu consigo pegar meu Bitcoin, sair com nada na mão, estar lá na Irlanda e sacar... Financia e refinancia a sua casa na caixa? Eles não refinanciam a sua casa? Perdi minha casa aqui, não tem escritura, não tem nada não, Jovem. Aí é top, não tem PT, não tem porra de uma... Não tem escritura, não tem escritura, não tem escritura. Aliás, tem... É testo de dois mil, meio menos, eu não vou se fuder, não é isso? Ó, olha o que eu tenho aqui. O pessoal acha que eu... Quando eu falo isso, o pessoal acha que eu sou... Que eu estou dando bobeiro, mas... Eu tenho energia solar, eu sou engenheiro eletricista. Eu sei como fazer tudo off-grid, se eu quiser. Eu consigo colocar minha casa toda off-grid. Eu tenho água de poço. Então, assim... Minha casa não tem escritura, não tem porra nenhuma. Eu acredito firmemente em água de torneira, é femina e destrói a saúde das pessoas. Eu acredito que a maioria das doenças autoimunes hoje, espinha, adulto com espinha, era inexistente em fotos antigas. Eu acredito que a maioria das doenças autoimunes, psorias e de espinha, é derivado dessa água de torneira com floro, floro, cloro e alumínio. Eu acho que no futuro, os caras vão achar louco... Essas pessoas eram loucas que bebiam essa desgraça, velho. Eu bebo água do poço, filho. 24 metros de profundidade. Você pio pra sua porra, pra tratar a sua água, exatamente. O Renato não está ligado, Gogo. Como é que é o esquema aqui dos interiores, tá ligado? Aquele é de Salvador. Ô, Renato, aqui existe conluio de, vamos dizer assim, setores da economia que são obrigados a assinar carteira, e todo mundo fala assim, ninguém na cidade vai assinar carteira. Quem assinar vai rodar. Então, você não está entendendo. Você tem outros esquemas pra escapar. Mas não mete no pau depois, no dia do trabalho? O quê? O que você falou? Não mete o processo, não mete o pau no dia do trabalho? É, que processo e processagem que trabalha em outra cidade. Ele nunca mais trabalha aqui, não, filho. Pois é. Mas, rapaz, eu conheço gente que com cinco anos de indenização, meu irmão, mudou a vida. Ele nunca mais vai ser empregado de ninguém. O cara dizendo que foi escravo, que foi a porra toda, que tomou pau, que trabalhou dez horas por dia, com mensagem de celular com a porra toda, ganha na hora. Pois é, mas geralmente esse tipo de gente tem família, igual você, você não saiu do Salvador por causa da família, não é? Esse tipo de gente também tem família. Você está entendendo, não é? Às vezes a família inteira resolve ir embora, mete no pau de uma vez e cai fora, não é isso ou não? É, mas eles não fazem, pela mesma razão que você não fez, que eu não faço, que o Gogo não faz. Não, eu estou aqui por inércia. É mais barato pra mim morar aqui. Mas eu acho que você está aí, eu acho que você está aí porque você gosta daí mesmo. Não acho que é só inércia, não. Se a polícia me der licença não remunerada, eu caio fora em 15 dias daqui, velho. A questão é essa, eu estou preso por causa do serviço, eu respondo a vários procedimentos. Se eu abandonar a porra, eu vou responder a revelia por enriquecimento ilícito, prevaricação, aí daqui a 10 anos eu sou preso no aeroporto, porra. Não pode pedir exoneração, o cara respondendo na polícia procedimento não, eu respondo o PAD, eu respondo coisa pra caralho. Aqui, mas é verdade o que negócio que você falou, que você deve o banco a dinheirada do caralho também, que você fica pegando dinheiro prestado e foda-se, compra tudo o Bitcoin. Bebo, mas não consegui nada, está 1,33 agora o custo efetivo total. Está compensando pegar dinheiro prestado e comprar outra coisa? O quê? Está compensando pegar dinheiro prestado para comprar outra coisa? Pois é, e não vem a casa? E se eu for demitido da polícia? Como eu não tenho nada no meu nome, não vale a pena? Eu não ouvi nada que você falou. Se eu for demitido da polícia, e eu consignado a garantir o salário, não vale a pena eu manter o consignado alto aí para ser minha rescisão? Com certeza. O consignado é a rescisão do empipinado, não é isso? Sim, sim. É bom que funcionário público tem facilidade para fazer isso, né? Mas o funcionário público não tem rescisão nenhuma, meu irmão. Se o cara for demitido, ele não recebe porra nenhuma, acabou. Não é isso? Sim, foda-se também, se o nome ficar sujo, o nome não serve para nada mesmo? Pois é. Antigamente, há 200 anos atrás, se você não pagasse a dívida, você e sua família viravam escravos, não é isso? Você chega na sua casa e leva para você, o seu pai é pobre, agora não é mais assim, não é? Nessa época que tinha porra, quem devia, não é isso? A escravidão na Bíblia é assim. Não, não é 12 mil anos atrás, não. No Brasil foi assim, no século XVIII. Beleza. Deixa eu perguntar mais coisas aqui, que eu tenho que aproveitar a sapiência do Renato. Ah, eu tenho uma pergunta para fazer. Então faz. Pô, Gerson, eu queria lhe perguntar de Bitcoin, mas você é muito mais antigo do que eu nessa época. Você instalou um cliente do Bitcoin em 2012, que você falou? Sim. Em 2012 ou em 2013? Sim, não sei, eu acho que foi em 2013. Foi quando o Daniel Fraga fez o primeiro vídeo de Bitcoin dele e ensinou a fazer. Caralho. Não, acho que o Daniel Fraga começou em 2012. 2013, o Bitcoin começou o ano a 10 dólares. A porra foi a mil e voltou no final do ano. Acho que é 800, não é isso? Que loucura, hein? Você podia ter metido aí a 30, 40, 50 dólares no início do ano, hein? Era. Era bem pouco. Eu lembro que era assim. E o real valia... O dólar era pouco. Era tipo 2 reais o dólar. Era tipo isso. Você imaginou ter comprado o Bitcoin a 100 reais, vendido no meio do ano aí a 1.500 conto, e ter recomprado depois? Rapaz, que loucura, né? É, não é bom nem ficar pensando muito nisso, porque senão você fica todo errado. Fica maluco, o cara fica louco, velho. O cara fica doido.